Qual que é a diferença do peido do homem para o peido da mulher? A peido horreira quer saber. Meu Deus. Vamos ver se ela tá peidando direito. A diferença é que homem, peido e mulher solta pum. A diferença começa pelo som, o nome e o apelido. O som do peido do homem é... Chama peido e o apelido é rasga cueca, né? Rasga qualquer cueca. O da mulher o som é... O apelido é esfria mingau, né? E o nome é fratulência. Aquilo é porque fratura o nariz de qualquer um, aquela desgraça ali. Não tem como não fraturar. Não, é só um minuto. Deixa eu concluir. Pera aí, pera aí, porra. Deixa eu concluir. Esfria mingau é maravilhoso. Aí, aí você... Esfria mingau é muito bom. Vou até tomar sua água aqui. Pode tomar. É podre, mano. Esfria mingau. Dá uma assombradinha, né? Onde é que o cara vai buscar isso? A mente suja. Esfria mingau. Esse é um poeta, mas é um sacana. A mente, é o diabo. É melhor eu ficar vendo minha mãe esfriando mingauzinho pra eu... É muito singelo. É muito singelo. Isso é poesia. É muito poético. Não, deixa eu concluir aí, você fala. É muito singelo. É lindo. É lindo esfria mingau. Não precisa. Deixa eu acabar. Não, eu digo isso porque eu conheci a minha mulher em Vitória. Minha mulher é intelectual, né? Minha mulher, ela tem duas faculdades. Fala quatro línguas. E eu não sei o que é que ela achou em mim, entendeu? Porque eu nunca fiz faculdade e tal. E eu digo, cara, essa mulher, o que é que essa mulher quer ir comigo, cara? E a primeira vez que nós fomos pro motel, depois de três meses eu tentando pegar aquela mulher e tal, mulher linda, olhei pra ela assim, eu digo, cara, não é possível. Aí a gente foi pro restaurante antes de ir pro motel, olhei pra ela, aí eu disse, olha, eu vou ser honesto com você. Eu sou recém-separado, pai de dois filhos. Eu tinha um restaurante com minha ex-mulher, dei o restaurante pra ela, dei o carro, dei o apartamento, fiquei sem nada, só com a roupa do Tonho. E assim, e agora eu faço show de um restaurante. Eu sou funcionário da minha ex-mulher. Então, só pra você saber como é a minha vida, ela se levantou da mesa, pegou a chave do carro, ela é da minha idade, a gente tinha uns 37, 38 anos mais ou menos na época. Ela levantou assim, aí disse, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu nunca casei na minha vida pra não ter problema com homem, eu não quero negócio com um cidadão que faz esse tipo de coisa, que tem, é separado da mulher, cheio de problema, eu não quero não, vou embora. Eu digo, não é possível, porque eu passei três meses andando atrás dessa mulher e não vou comer, né? Claro. Quando ela levantou, eu segurei no braço dela, eu disse, procurei a vida inteira, agora que eu te encontrei, eu não vou deixar você escapar. Olha como eu sou romântico, viu aí, Marinha? Ela esfriou um mingado. Ela disse assim, né? Ela deu, vamos, aí nós fomos pro motel. Chegamos no motel, fizemos um amor, que é a coisa mais linda que existe no mundo, Emílio, quando a gente terminou, olhei pra aquela mulher linda do meu lado, eu disse, já que eu fui honesto, eu vou continuar sendo honesto. Eu levantei a banda da perna e soltei um peito na frente dela. Emílio, quando eu fiz isso, eu juro pra você, Emílio. Ela olhou pra mim, aí disse, nossa, como é que um homem, depois de um amor desse, tem coragem de fazer isso? Eu digo, fazendo, só levantando a perna e fazendo, pra você saber como é que vai ser a sua vida daqui pra frente. Meu Deus. Emílio, isso passou... Honesto! Honesto, honesto. Super honesto. Emílio, passou, irmão. Quando a gente, um ano depois que a gente tava junto, eu tava no meu carro com ela, eu e ela, e você sabe, carro de rico, como é que você é rico, sabe como é que é, vito fechado, ar-condicionado ligado. Eu tô falando carro de rico, mas na época eu era muito pobre, separado da mulher, você sabe como é, né? Eu andando naquele carro, velho, com o ventilador ligado, os vidros fechados, e o ventilador ligado, o suor pingando, que era pros meus amigos acharem que eu tinha ar-condicionado no carro, né? E eu indo pra praia com ela, e aquela vontade de peidar, eu levantei a banda da perna e... Ela abriu o vidro, olhou pra mim, disse, filho de uma égua, cachorro, safado, como é que você peida na minha frente? Eu disse, eu não sabia que era a sua vez. Aí continuei dirigindo, cara, ela fechou o vidro, a Emílio, com um pedaço, eu não senti barulho, só senti aquele odor. Eu digo, porra, cagaram na praia, velho, cagaram na praia. Tá vindo um cheiro do mar aqui, que eu nunca vi, a praia de Vitória tá fedendo. Ela olhou pra eu com aquela cara mais cínica do mundo, disse, meu amor, não cagaram não. Foi eu que peidei. Aí eu digo, cara, eu não acredito, cheguei, fui direto pra casa, eu digo, olha, nunca mais na sua vida você vai peidar em silêncio. O peido em silêncio é um peido assassino, você tem que peidar com barulho, porque o peido com barulho avisa que a merda vem vindo. Se você peidar em silêncio, nós vamos se separar. Rapaz, imagina, passou-se 15 anos já junto, semana passada, semana passada não, um mês atrás, ela voltou da academia, brava comigo. Chegou da academia e disse, meu amor, tô revoltada com você de comigo, por quê, porra? Tô aqui assistindo jogo na televisão, você tá revoltada comigo? Minha mão, eu estava na academia, porque ela agora não peida mais com barulho, né? Com silêncio, só peida com barulho. Ela disse, meu amor, eu estava na academia, com uma vontade enorme de peidar. Eu disse, por que você não peidou? Você é minhas amigas todas ao meu redor, como é que eu vou peidar? Eu disse, eu cheguei com problemas, porque você não foi no banheiro, certo? Você é doido, eu ia no banheiro, ela ia achar que eu ia fazer o número 2. Meu amor, sou uma mulher intelectualizada. Eu digo, e você fez o quê? Eu disse, ah, meu amor, eu peguei, tive uma ideia, porque toda mulher tem ideia, toda mulher é inteligente, empoderada. Eu digo, qual foi a ideia que você teve? Essa música da academia estava muito alta. Eu digo, já sei. Vou peidar no ritmo da música. Eu digo, rapaz, só uma mulher inteligente. Ela remixou com o cu, Pedro. Não, aí escuta. Aí eu disse, é mesmo. Ela disse, meu amor, e parece que é coisa de Deus. Quando eu pensei isso, começou a tocar aquela música da metralhadora. Eu digo, eu não acredito. Ela disse, é, tem aquela música aí das Vingadoras, Amílio? Calma aí. Ela começou a tocar aquela música da metralhadora, meu amor. Aí eu disse, já sei, vou peidar no trá, 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 trá. Começou a música, quando começou aquele trá, 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 trá. Eu digo, agora fechei os olhos, me concentrei. Meu amor, quando eu abri os olhos, deu aquele alívio. A academia inteirinha estava olhando para eu. Aí foi aí que eu fui perceber que eu estava ouvindo a música no fundo de ouvido.